Aprendemos desde bem cedo como o Brasil se tornou o país que conhecemos hoje. A sua história teve várias reviravoltas, personagens inesquecíveis e momentos eternizados no ideário popular de geração a geração. Ao mesmo tempo, também sabemos que muito do que conhecemos é apenas um resumo de tantas coisas que aconteceram nesse mais de 500 anos e que uma série de conflitos de interesse escreveu e reescreveu essas tantas situações que criaram o Brasil. Em meio a isso tudo, é natural que um detalhe ou outro acabe esquecido ou seja simplesmente inventado, para que a narrativa faça mais sentido para um ou para um outro lado da história, né? O problema é que alguns desses detalhes criados tornaram proporções gigantescas, distorcendo completamente a realidade do nosso país. Quer saber quais? Então, continue vendo para conhecer as 7 mentiras sobre a história do Brasil que você sempre acreditou. Eu sou a Thalita Flores e sejam muito bem-vindos ao Fatos Desconhecidos. Número 1. Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Pois é, as mentiras começaram bem cedo em nossa história. Em 1500, segundo o que conhecemos das nossas primeiras aulas na escola, o explorador português Pedro Álvares Cabral saiu com 13 navios com um destino à Índia, com o objetivo de estabelecer relações comerciais e conseguir especiarias. Entretanto, ele teria chegado a uma ilha que chamou de Vera Cruz, logo depois descobrindo que o território era bem maior do que ele imaginava. É uma historinha bem romântica e inocente, mas bem pouco provável diante da própria descoberta da América por Cristóvão Colombo em 1492. Não é como se os portugueses não soubessem dessa expedição espanhola. Em uma época de tantas viagens em alto mar, seria estranho esperar oito anos para fazer uma nova campanha, né? Além disso, o Tratado de Tordesilhas foi celebrado em 1494, o que mostra que havia pelo menos uma noção básica de que aquelas terras existiam. Mas oficialmente, a primeira expedição portuguesa para o território brasileiro foi comandada por Duarte Pacheco Pereira, dois anos antes de Cabral. Ao aportar entre o Maranhão e o Pará, ele e sua equipe seguiram até a ilha de Marajó, ou seja, não foi só um bate-volta. Entretanto, essa viagem foi mantida em sigilo, até que Cabral chegasse e declarasse a descoberta oficialmente. Número 2. Zumbi dos Palmares foi um herói. Já bem mais pra frente na história do país, temos um dos personagens mais importantes do século XVII aqui no Brasil, Zumbi dos Palmares. Muitos historiadores discutem se ele foi realmente um símbolo da resistência anti-escravagista, afirmando que todas as suas ações foram em benefício próprio. A sua luta pintada por aparecer um simples confronto entre escravos fugitivos e a tirania portuguesa teve nuances bem importantes. Zumbi teria sido o sucessor de Ganga Zumba, o primeiro líder de Palmares e responsável por tentar ao máximo recriar a estrutura social que existia no reino de Congo, de onde ele veio. Tido como um rei pelos escravos fugidos, que também trabalhavam pra ele, Ganga comandou o quilombo até após décadas de luta contra os portugueses e se veram obrigados a aceitar um acordo de paz. Alguns membros de Palmares, entre eles Zumbi, não aceitaram o trato e resolveram continuar lutando. E é aí que a história se separa da lenda. Segundo o que aprendemos, essa luta que originou a Guerra dos Palmares foi motivada por um desejo de libertação total dos negros em condição escrava. Mas o que realmente houve foi uma tentativa de possuir esses negros em uma espécie de conservadorismo africano. Alguns escravos eram sequestrados de outras fazendas, principalmente os que não queriam fugir por conta própria, e eram mortos se fugissem de Palmares. Zumbi era considerado um líder autoritário e foi acusado até mesmo de matar Ganga Zumba por sua traição. Número 3. Princesa Isabel lutou pela libertação dos escravos. Tudo bem, Zumbi pode não ter sido um herói, mas ninguém pode tirar a Lei Áurea das mãos da Princesa Isabel, certo? Sim, é verdade. A princesa assinou sim a lei que erradicou a escravidão no Brasil. Porém, ela estava longe de ser algum tipo de ativista social. Na verdade, ela era só mais um membro da realeza e nem mesmo era muito chegada nesses assuntos políticos. A oficialização da abolição foi o resultado de um processo que já vinha acontecendo a passos largos, grande parte por pressão da Inglaterra, que demandava desde o início do século XIX que os escravos fossem libertados no Brasil. Foi uma questão de tempo para que o movimento abolicionista inglês encontrasse força também em nosso território. Além disso, a Lei Eusequio de Queiroz impediu o tráfico de escravos para o país, o que diminuiu bruscamente o contingente de escravos e quebrou o sistema econômico vigente, já que havia mais negros livres do que escravizados por aqui. E o trabalho assalariado de imigrantes já encontrava bastante espaço na sociedade. Ou seja, não é como se a princesa Isabel tivesse muitas opções, né? Número 4. A independência foi como no quadro de Pedro Américo. Olha, vou adiantar aqui. O próprio Pedro Américo confessou ter mudado algumas coisas no quadro. E por algumas, você pode entender que são muitas, tá? Primeiramente, ninguém estava usando as roupas de gala retratadas. Dom Pedro I, na verdade, estava vestido com tropeiro. Ah, e estava montado em uma mula e não em um cavalo. Além disso, o famoso grito Independência ou morte não foi dado às margens do Ipiranga, o que desmente até mesmo o nosso hino nacional. Foi em uma colina. Isso se existiu. Há quem diga que ele nem mesmo fez qualquer pronunciamento. É mais fácil acreditar que nada aconteceu mesmo, não é? Número 5. As cores da bandeira representam nossas riquezas naturais. Esse é outro erro bem comum. Até mesmo porque as bandeiras de vários países são inspiradas em recursos naturais. Na nossa, o verde representa as matas, o amarelo seria o nosso ouro e o azul retrataria os nossos rios e lagos. E o branco identificaria o nosso desejo de paz. Porém, nossa escolha cromática é muito mais imperialista do que se pensa. O verde é a cor do brasão da família Braganza, enquanto o amarelo é a cor da dinastia Rasburgo, que governa a Austrália, terra de Maria Leopoldina. Já o azul é uma homenagem à Maria, padroeira de Portugal, enquanto o branco... Bem, o branco realmente é um desejo de paz. Mas algo que aposto que você não sabia é que as formas geométricas da bandeira também têm significados. O losango amarelo representa a mulher nas posições de mãe, filha e esposa, enquanto o círculo com uma faixa seria uma reprodução simplificada da esfera armilar, instrumento da astronomia que também parece na bandeira portuguesa. Número 6. Aleijadinho foi um gênio das artes plásticas. Nascido Antônio Francisco Lisboa, o aleijadinho, é até hoje o escultor brasileiro mais conhecido pela população. O pouco que se sabe da sua vida se resume a uma doença degenerativa que o acometeu enquanto já era artista plástico. Mesmo perdendo grande parte dos dedos das mãos e todos os dos pés, ele continuou produzindo com a ajuda de três escravos que o levaram de um lado para o outro e amarravam os pincéis no pouco que sobrou de suas mãos. Tido como uma criatura quase lendária do ideário popular, aleijadinho pode nunca ter existido. Segundo alguns historiadores, não há registros conclusivos que conectem um homem chamado Antônio Francisco Lisboa a qualquer uma das centenas de obras atribuídas ao escultor e muito menos a qualquer figura com suas características entre os séculos XVIII e XIX. É bem possível que todas as esculturas tenham sido feitas por oficinas anônimas e tido sua autoria emprestada ao mito de aleijadinho, criado como uma grande metáfora para o espírito brasileiro, derrotando-o pelas circunstâncias mais capazes de driblar as diversidades usando sua criatividade. Número 7. Tiradentes foi o grande herói da Inconfidência Mineira. Aleijadinho não teria sido a única lenda criada para satisfazer a construção da identidade brasileira. A figura de mártir que Tiradentes carrega é, em grande parte, apenas uma invenção. A Inconfidência Mineira foi um movimento de expressão muito menor do que, por exemplo, a Revolução Pernambucana, que teve resultados bem mais duradouros. Tiradentes, conhecido assim por ser uma espécie de dentista clandestino, foi possivelmente usado como bode expiatório pelo movimento por ser de classe baixa, mas um ótimo orador. Além disso, ele não se sacrificou pelos outros membros. Foi, na verdade, entregue pelo coronel Joaquim Silvério dos Reis em um tipo de delação premiada da época e acabou sendo esquartejado como exemplo do que poderia acontecer com os outros Inconfidentes. Ou seja, o seu corpo também foi usado de bode expiatório pelo governo. Mas, pelo menos, ele existiu de verdade, né? Você já sabia algo sobre essas polêmicas dentro da história do Brasil? Conhece alguma outra? Então, não deixe de comentar aqui embaixo, tá bom? Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!